Delegado, foi apresentado o indivíduo nessa madrugada de sábado e quais são os procedimentos que estão sendo tomados em desfavor dele? O Hernandes está sendo autuado em flagrante delito, nesse exato instante, nós estamos começando a colher o interrogatório, eu vou iniciar o interrogatório dele logo mais, e as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão do Hernandes nos levam a concluir que houve sim um crime tentado de homicídio, uma tentativa de homicídio no município de Lago Verde nesta madrugada. Segundo a informação prestada pela vítima, o Hernandes teria ficado com ciúme após a vítima ter dançado com a companheira dele, Hernandes, de maneira que ele acompanhou a vítima no instante em que ela foi até o banheiro, tendo-a empurrado e em seguida sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo contra a vítima. Agora, ele tinha algum relacionamento com essa mulher ou não, doutor? A vítima não, a vítima disse para mim que não conhecia, apenas dançou com ela rapidamente no evento e nunca imaginou que ela fosse uma pessoa que tivesse alguma relação com o Hernandes, de modo que o Hernandes sentiu ciúmes, o procurou, não conversou com ele, apenas o empurrou, sacou a arma de fogo e atirou contra ele. Isso poderia ser um aís dele ou não? Eu não sei, isso aí é um detalhe que eu ainda vou ouvir, ainda vou saber qual foi a motivação do fato, realmente ainda preciso ouvi-lo, para saber se realmente foi essa a motivação do crime, tá certo? Vou ouvir ele agora para entender as circunstâncias e a motivação desse fato. Certo que ele se complicou, né, doutor Daniel? Certamente, vai responder a tentativa de homicídio, será encaminhado também para o presídio de Piratininga, agora ainda nesta manhã.